Música Foi realizada nesta quinta-feira no Quartel General do Exército em Brasília a cerimônia de entrega de espada aos novos oficiais generais. A cerimônia contou com a presença do Ministro da Defesa, Raul Jugman. No evento, sete militares foram promovidos, um como general de exército, dois como generais de divisão e quatro coronéis foram promovidos a generais de brigada, recebendo a espada de general, símbolo que envolve compromisso e tradição, que demonstra sua posição hierárquica no mais alto círculo de oficiais da Força Terrestre. A espada de general é uma réplica do sabre usado por Duque de Caxias, patrono do exército. Hoje, terão o privilégio de receber a honrosa espada das mãos dos seus padrinhos, oficiais generais mais antigos, escolhido pessoalmente para marcar de forma indelével esta solene entrega. São chefes que acompanharam ao longo da carreira e que forjaram, juntamente com outros, suas personalidades de soldado. Entendam todos que estes poucos segundos em que a espada é transferida do mais antigo para as mãos dos novos generais, simbolizam e resumem séculos de história e de tradições da nossa força. Que Deus ilumine a trajetória de todos e proteja seus familiares nesta nova etapa da vida que agora se inicia. Que seja uma etapa repleta de realizações e de muitos sucessos. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Legenda por Sônia Ruberti